Olá, tudo bem? Eu já quero te convidar a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal e a compartilhar para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, esse vídeo que eu creio que vai abençoar a igreja. O tema desse vídeo é sobre o poder da unidade, uma das partes da oração que Jesus fez em João 17, Ele quer a unidade da igreja, amém? Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e eles saibem que Tu me enviaste. Como nós vemos ali, Jesus pediu para que nós estivéssemos nele, para que nós estivéssemos conectados com o Pai, porque nós, nós somos vasos vazios, nós precisamos do poder de Jesus para compartilhar sobre Ele. E o poder de Jesus, a gente lê ali que Ele pede para a igreja, para que a igreja seja um, e o poder de Jesus, Ele se manifesta na nossa unidade. Ele disse ali, eu dou a minha glória para eles, para que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste, que o Pai enviou Ele. Então, a unidade da igreja é o poder dela. O mundo só vai crer em Jesus se a igreja for uma. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia é clara, ela diz, se a igreja não for uma, o mundo não vai conhecer Jesus. Antes, o Espírito Santo, Ele era derramado sobre alguns profetas, alguns escolhidos de Deus, mas hoje Ele é derramado sobre todos nós. É o poder da unidade. Sinceramente, eu vejo amor em tudo que Deus fez. Ele entregou o único Filho dEle por nós. Ele quer que o máximo de pessoas se entreguem a Ele, conheçam essa graça, esse presente de graça. E Ele quer que o poder dEle seja manifestado através do amor. Paulo, ele diz que sem amor, ele pode falar a língua dos anjos, ele pode fazer qualquer coisa, mas sem amor, ele só vai ser o sino que redimem. Sem amor, nós não somos nada. Sabe por que a gente vê na Bíblia, a igreja primitiva, ela manifestava muito mais o poder de Deus? E hoje a gente não vê tantos sinais assim. Porque a igreja primitiva, ela amava, ela entendia o poder da unidade. A gente via que as pessoas entregavam tudo que elas tinham, os seus bens, as suas casas, elas vendiam e dividiam entre si e estavam totalmente unidas em um propósito, que era pregar o Evangelho e era expandir o reino. E hoje a gente vê pessoas na igreja que uns são pregos de banco, uns não fazem nada, outras pessoas estão sobrecarregadas porque fazem muito. Cadê a unidade? Sem a unidade, a igreja não cresce. Esse é o poder da igreja, a unidade. E sabe por que? Que antes esse poder era tão mais forte. A palavra de Deus diz assim, ó, que nos últimos dias o amor esfriaria. Sem amor, a igreja não consegue ter o poder da unidade, porque a unidade, ela nos faz amar os nossos irmãos. Uma igreja que não perdoa, uma igreja que julga, uma igreja que se divide entre elites ou seja lá o quê, não pode ser um, porque é uma igreja que é unida, ela entende que cada um tem seu valor no reino, por menor coisa que faça. Então o que eu quero compartilhar aqui pra você é que tem se falado muito de avivamento, de poder, mas a gente só vai conseguir manifestar o reino de Jesus. A gente só vai conseguir fazer com que o mundo conheça, se nós realmente nos fizermos como um. Nós não sermos só juntos, só unidos, mas fazermos um, sermos um. Entende? É assim que o poder de Deus vai se manifestar. Então invista nisso, seja um com seu irmão, um ajude, um apoie. E vamos lá, gente. Se tu parar pra pensar, se todos nós nos uníssemos em um só propósito, nada seria impossível. A gente pega, por exemplo, um lápis. Um lápis, se tu pegar assim, tu quebra ele fácil, mas se tu colocar muitos juntos, não vai ter como tu quebrar. E é assim, gente. A gente precisa ser unido pra que quando um cair, o outro levante, a palavra de Deus fala isso. A gente precisa ser unido pra que a gente possa combater o bom combate, combater, arregaçar as portas do inferno, enfim. O poder de Jesus aqui na Terra, ele é manifestado através da nossa unidade. Então vamos ser um nessa caminhada. Amém? Eu quero te pedir então de novo pra que tu compartilhe esse vídeo com os seus irmãos na fé. E não pra que ele seja só visto, mas pra que esse poder seja real na nossa igreja. Seja qual for a denominação que tu pertence, nós precisamos ser um pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Amém? Amém? Amém.